Pintura, escultura, desenho e poesia. Água, terra, fogo e ar. Quatro elementos e quatro suportes para a expressão dos diferentes eus que habitam uma pessoa. A biblioteca da UNB recebeu obras de um coletivo de arteterapêutas. Mas, o que é arteterapia? A arteterapia é um campo transdisciplinar, é uma abordagem para que as pessoas entrem em contato com as suas emoções, com as suas inquietações e também para promover autoconhecimento através dos recursos artísticos. É uma abordagem de autoconhecimento que não é tão verbal. Aqui a gente privilegia que as pessoas se manifestem através de representações plásticas e que depois haverá um diálogo reflexivo com isso que foi produzido. Quem sou eu e quem somos nós? Essa pergunta levou nove arteterapêutas a uma viagem de autoconhecimento e aprendizado sobre o próprio corpo. A partir de encontros mensais, nasceram os 28 quadros, as 7 esculturas e os 11 poemas que compõem essa exposição. A oficina terapêutica permite outro contato com o fazer artístico, mesmo para quem já tem 30 anos no teatro. Acontece que, como essa prática é uma prática que você não tem a finalidade de ser artista e nem tem a finalidade de desenhar bem, de pintar bem, de se expressar como artista, e se o que está no seu inconsciente, que na verdade você vai expressar, a gente vai fazendo e vai fazendo e você faz de uma forma tão livre e tão espontânea que você acaba saindo. E os professores falam assim, mas como você fala que você não sabe desenhar? Como você fala que você não sabe pintar? E esse desenho? E essa pintura que você acabou de fazer? As oficinas mensais começam com o aquecimento. O exercício da pintura, da escrita, do desenho e da escultura vem em momentos individuais e depois coletivos. No fim, ocorre uma roda de conversa. Começa estimulando que as pessoas se conectem com o corpo delas, que saiam dessa ideia de mental e que deixem que o corpo se expresse. Centrada também nos processos da imaginação, num segundo momento, permitir que esse corpo imagine e que ele deixe acontecer as imagens e que esse corpo represente este invisível, essas invisibilidades, para que a gente possa se relacionar e refletir sobre o porquê, com quem essa imagem vem conversar em nós.